Eu tô jogando aqui ó, tô preocupado, eu tô preocupado Não tô preocupado, todo jogo eu jogo com a bunda de Guiana e não sou o pior do time Então eu tô preocupado, eu não tô preocupado Aí eu vou aqui ó, amém Saia las mid, ele vai roubar minha ult, não é legal isso Agora a gente tem Vayne, isso aqui é bom, Vayne é um pique bom aqui Eu gosto de Vayne pra solo kill, eu gosto bastante de Vayne pra solo kill Jogo passado, Kai'Sa vs Vayne, Vayne 8 barra 0, Kai'Sa 0 barra 6 Nesse jogo tá invertido o time, quero nem ver Que isso? Tá bom, não sei o que pensar sobre Faz arco escudo pra ela? Faço Eu tô aprendendo a jogar, mas não sou troll também Famoso Flash Knight, Aiss Podia dar B aqui, muito bem posicionado do Victor Inclusive o Victor fez uma coisa muito boa ali, ele usou o W no mato Então o mundo entrou tomando slow e stacks do W sem perceber que ele tava tomando Não sei se vocês viram, muito inteligente isso Muito inteligente também de ter percebido que ia ter briga pelo caranguejo e ter descido antes E como não só de mecânica é feito o homem Essa play do Victor acabou de aliviar muito a pressão que a gente tava tomando aqui Só porque ele desceu do mid, ele desceu do top Foi muito inteligente, na hora certa Minha primeira solada do mid Ai 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 Muito bem posicionada real Minha primeira solada Não tão feliz, eu tô muito feliz Não sei se foi minha primeira solada, mas foi clean Será que um lado vai ser sempre estompado? Tô amaldiçoado Desculpa a maldição Bem potente Se o cara não morrer, isso ia ficar muito chateado Só queria um jogo que algum dos lados não fosse estompado Só isso Não vai pedir demais Isso aí morre? Ah, tá sem flash, né? Os caras pegaram a... A Vayner? Não, a Vayner tá vivo Ai, que... Que dif, cara Sempre tem alguém Olha o Victor, pateta Por que que sempre tem uma batata? Não é possível Que tipo de crime eu comecei É a mãe Miranda, cara Me amaldiçoando Não é possível Só pode Assasinei mais alguém Vocês viram? Não me parece que foi de safe no mundo Sei lá, é um mundo, né? E veio aí o safe O Victor obviamente tá morrendo Mas aí é natural Menos o fluxo natural das coisas Tá sem flash esse maluco aí Centralizado? Eu tô conseguindo assassinar pessoas Tô muito feliz Vocês não tão felizes por mim? Eu tô assassinando Não, gente É que o buff da grama É muito bom pra Pra fazer coisas Arriscadas Tipo, dar a cara Sem visão e tal É mais divertido Jogar com o buff da grama Eu gosto Eu acho mais legal De todos é o buff da grama Mas são todos meio situacionais, né? Meu Deus Isso foi meio... Eu não entendi muito bem Teve alguma coisa dela Que empurrou ele? Ou foi... Não sei Pô, boa, boa Tamo... Tancou, tancou Eles acham que isso não foi bom Nossa, tem de stopwatch Vai, Victor Não foi bom, não foi bom Eu devia ter... Seria bom se tivesse grama Do lado Que isso? Que isso? Ai, eu sei que eu preciso de mítico, gente Mas... Mas eu não preciso É, não foi bom isso aqui Tipo, a gente já tava com a fight ganha Era só não me matar Eles não podiam entrar mais E eu dei muito dinheiro pra cá Isso agora, não foi bom Ai, trolei, trolei, trolei Achei que eu tinha passado a parede Achei que pegaram a Hel Nossa, o cara tá com o de Davai Acho que a gente guiu isso aqui, Victor Ops Eu não queria ter ido Não vale a pena matar o Thresh Ai, minha ult foi tão triste Mas tudo bem, faz parte Tem que jogar dando pill pra Vayne só, mano Essa não é muito confiável Honestamente, se eu não tivesse me sentido tão julgado Porque eu não fiz mítico ainda Eu iria pra esse item aqui Eu tô me sentindo meio julgado Por não ter feito mítico Você dá conta do recado Gostei Ufa Venta viva Venta viva É nosso É, não sei se é fácil não Mas vai ter que ser Vai ter que ser Vai ter que ser Vai ter que ser Termina essa droga Bate no Nexus Bate isso Eu tenho que fazer um vídeo de Kiana Foi o primeiro jogo que eu joguei bem Obrigado E temos um vídeo Agora Eu vou ter que jogar de crise Só por causa dessa Leona fedorenta Que triste Eu não quero ir de cleanse Vou ter que ir Por causa dessa bodega Dessa Leona Mas eu vou Não quero Eu vim com o MR Por causa desses dois aqui Tentar não morrer early Eu não morrer early Óbvio que a gente vai morrer early Eu sempre começo feedando de MF Mas aí sempre eu fico forte É a minha passiva do MF É, pode ser Lucian mid E Zigza the carry Pode ir, pode Nada impede Mas provavelmente é Lucian mid Lucian the carry Com Leona Estou com um bom Sentimento contra isso Eu ando soldado aqui Gente Ai, não morreu Droga Vai Hel Vai Hel Ah Quase 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 Que loucura Close, close, close Ai, saiu com um auto-ataque de novo Triste Ô, desgraça Boa, Rel Achei MF que lute aqui, né Ai, Leona Pelo menos a gente matou lá em cima Eu defesso ser abandonado assim Eu não acho que vale a pena Tipo, se o outro suporte pode divar Com a Wave voltando na torre É muito ruim o suporte sair Muito ruim Não acho que vale a pena Não Quando a Wave tá batendo na torre Não vale a pena se sacrificar Se o outro suporte sair Dessa forma É, na minha opinião, né Eles tão querendo Na maldade do dive aqui Vamos 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 Vamos